Fala galera do Minha Premium, boa noite. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar, de bater um papo com o Diego Ribas, editor da G-Fight. Um dos veículos mais conhecidos no mundo do esporte. O Diego é um cara mega conhecido aí, com uma carreira brilhante. E vai ser muito bom debater sobre o UFC e Ilhas, falar um pouco dos prospectos do UFC, dos novos lutadores, de quem a gente pode esperar. Grandes combates e grandes histórias. Estou só esperando ele ficar online aqui, a gente vai fazer pelo perfil do AG-Fight. Vai ser uma live diferente hoje. Ele ficando online, a gente já começa. Estou só esperando. Pronto. Não digo online. Vamos lá. Fala Diego. E aí doutor, beleza? Tudo em paz, e você cara? Tudo tranquilo cara, como é que tá? Tá, tô de quarentena né? Vias de São Paulo, quarentena, não tem muito o que fazer. Estamos né, estamos. Também tô aqui em Las Vegas, quarentena. Calaca, não tá fácil né? Não tá, não tá. Reabriram agora a cidade, né? Então, mas eu optei por não aderir completamente à reabertura. Sou parte integrante da sua ideia, viu? A gente aqui em São Paulo tá abrindo também a cidade, mas eu não tô ainda tão seguro. Tô preferindo ficar em inclusão. Filho pequeno em casa é difícil né cara? Não tem jeito. É, não quero queira queira não. Então, a gente tem o privilégio né? Pô, eu posso fazer home office né? Uhum. Deixa eu só... Relaxa. Pronto, o pessoal deve ser aqui. Desculpa, eu tô trabalhando ainda. Ah, você trabalha pouco pô, você trabalha pouco. Não, mas é que caiu uma entrevista. Você veio me avisar, mas tranquilo. Cara, quanto tempo... Estamos bem, estamos aí lutando né? As lives surgiram depois da pandemia e tem sido bem legal. E eu resolvi fazer uma diferente, chamar um veículo primeiro que eu já conheci antes de entrar no MMA Premium. Quando eu comecei a ser redator eu já acompanhava a Age Fight. E os caminhos vão levando a gente a conversar com pessoas que a gente admira, que a gente conhece. E você é a parte integrante disso né? Não tem como a gente começar se a gente não aprender conteúdo com quem já tá mais tempo no mercado. Quem disseca o esporte há muito tempo. E é um prazer realmente poder falar contigo. Que é isso, mas... Que é isso. Fico feliz pelas palavras, mas é... Já tô aí faz um tempo já, cara. Bastante tempo na verdade. Essa cobertura. Eu comecei... Putz, comecei em 2009 né? Já foi 11 anos. Nossa. Tô velho. Aí a gente faz uma conta, demora né? Já começa putz, já faz tempo demais. Meu aniversário foi domingo passado. Pô, 35 já, cara. Aí a idade começa a pesar né? Mas estamos... Pô, 11 anos de cobertura né, cara? Mas de Age Fight... Age Fight a gente começou em 2012. Então já tem uns 8 anos aí de Age Fight né? Já é um belo tempo. Já entrevistou todo mundo que você sonhava também né? Faltou alguém na lista? Cara... Faltou o Fedor né? Eu nunca vi o Fedor lutar. Já... Pô... Consegui BJ Penn, Crocopy... Os brasileiros todos, sem dúvida alguma. Nesse período todo. Putz, acho que o Fedor. Até o Sakuraba que eu já entrevistei. Faltou o Fedor. Maurício Smith, Mark Coleman, até a galera da antiga também já tinha o importante. Que eu moro em Vegas faz... Faz 6 anos. Então tem muito evento do UFC aqui né? Não só evento como... Uma coletiva marcada na sede do UFC. Algum evento de promoção. O Hall da Fama é sempre em Vegas. Sim. O Oscar de MMA, sempre em Vegas. Poxa, entrevistei o Kevin Wenderman né? Antes dele falecer. Nossa. Foi o último a entrevistar ele antes dele falecer. Putz. É, me estaram... Até postei esse ano lá no Ju... Porque ele foi indicado pro Hall da Fama esse ano né? Uhum. E eu lembro que quando eu entrevistei ele... E uma das coisas que ele me falou na entrevista é que ele queria ser Hall da Fama. E isso me marcou muito. Nossa. O Wenderman que eu acompanhei a carreira inteira do Wenderman né? Qual foi o mais difícil até hoje pra entrevistar? Eu sei que o assunto não era esse, mas eu tenho que fazer umas perguntas que... Que fazem parte do roteiro. O mais difícil em qual sentido? Ah, o que é mais difícil pra responder é a entrevista mais complexa que você teve que montar ali, que o cara não tava... Sei lá, o cara tinha uma ideia um pouco diferente, que você tava tentando levar a entrevista, o cara às vezes não segue a mesma linha de ideia que você tá querendo falar, transmitir. Certo. Ah, teve uma vez, teve um evento que eu fiz uma exclusiva com o Saint-Pierre, ano passado. Foi num evento desse Mr. Olimpia, que era de fisiculturismo. E aí soubemos em cima da hora, na verdade até foi a Evelyn da Globo que me avisou que eles fariam... Ele estaria lá. Ele e o Anderson. Acabou que o Anderson não falou com a imprensa. Mas aí eu consegui... Faltando uma hora, ele conseguiu o telefone da assessora, liguei, me credenciei, peguei o carro, fui pra lá, parei a dois quilômetros do evento, porque não tinha vaga. Nossa! Correndo pra lá. E não sabia se ele ia falar, daí no final ele falou, mas no meio do evento, onde tinha uma puta música alta... Um barulho monstruoso! A gente entrou numa cabine, fechou eu, ele e um empresário de uma marca de produto que ele estava lançando com ele. E aí eu consegui fazer exclusivo. Mas foi tudo em cima da hora, assim. Ainda bem que o Saint-Pierre é tranquilo. Eu já tinha falado com ele outra vez, ele é muito tranquilo, assim. Apesar de ser muito famoso, ele é muito fácil de lidar, assim. E me referi a dificuldade por como foi montar a pauta e como foi tudo em cima da hora. Mas dificuldade de entrevista, o Aldo de semana de luta, né, cara? É, perda de peso pro Aldo é um risco, né? Ele já não tá de bom humor pra nada. Entrevissar o Aldo na quinta-feira, sendo que apesar de na sexta, é sempre... Nossa! É sempre difícil, é sempre resposta curta, paciência zero, vontade de não estar ali claramente tatuado na testa, né? E a gente tem que falar com ele, e ele tem que responder a gente. Então, tipo, fica um jogo de empurra. Eu sempre começo, eu sempre uso uma tática de falar do Flamengo, né? Porque você começa falando da luta e perda de peso, todo mundo perda da perda de peso. Então, ele tá sempre com o saco cheio, né? Aí eu sempre jogo uma coisa do Flamengo, que ele é super fã, daí ele dá uma quebrada de tensão, assim, aí rola melhor. Mas é sempre difícil, o Aldo é muito difícil durante a luta, a semana da luta. Todo lutador em corte de peso é um caos pra poder entrevistar, né? A gente, às vezes, tenta, o cara não tá no humor pra nada, ele não quer falar. Se fala, fala torto, você tem que ir lidando, né? É, tem atletas e atletas, né? Depende do quanto o cara pede, depende do como ele lida, assim, mas a maioria, principalmente dos que cortam muito, né? Mas o Aldo, o Aldo, pra mim, é o que mais sofre, assim. Não sofrer, não digo sofrer, mas é o que mais deixar claro que na quinta-feira, antes do evento, ele não quer tá ali, ele tá com muito de saco cheio. É bizirinho. Sofre. Sofre, né? Muito, muito. Eu tava falando com a Chitara, com a maiora Chitara da chutebox um dia desses, ela falou que é sofrível pra ela, ela não aguenta mais perder peso. Ela, se eu puder nunca mais fazer um corte de peso e lutar no meu peso o resto da minha vida, eu luto, porque não dá, o corpo não suporta mais. A Chitara, algum dia ela vai acabar subindo, né, cara, pra meia 1. Sim. Porque ela é... É necessário, né? Ela é grande pra categoria. Ela é grande pra 5'7, né, cara? E ela luta muito bem, porra. Até quando ela tava no Contender, ela ganhou uma vaga no Contender, foi aqui em Vegas também, o Contender Brasil. Aí foi no primeiro episódio, não sei o que, tem algum bate-cabeça da organização da UFC, que eles expulsaram jornalistas na hora do anúncio dos vencedores. Nossa! Porque ela não queria que ninguém escrevesse quem tinha vencido e classificado. Só que a gente já tinha assinado, pra aparecer lá, já tinha assinado um termo que não faria isso, enfim. Acabou que ela venceu e foi contratada. E como eu não tava lá, eu não pude fazer entrevista. Daí eu falei com o Lima e tal, eu fui no hotel entrevistar ela. E daí ela falou da perda de peso e tal, e ela até mostrou que pra lutar ela faz aquelas tranças no cabelo, né? As mulheres que têm cabelo comprido. E ela achou uma mulher aqui em Vegas que fez, e ela tava puta, porque alguma besteira a mulher fez, cara, ela perdeu muito cabelo na hora de se fazer a conta. Tinha um tufo enorme de cabelo que ela foi fazendo e foi perdendo cabelo, assim. E essas curiosidades que a gente acompanha durante, em loco, né? Nos eventos em loco. Sim. O Rezende até fez uma pergunta aqui que é, eu acho ótima, que é o lutador que muda mais com a câmera desligada. Não é que muda, tem cara que às vezes se solta mais, que ele tem mais empatia pela gente, e troca uma ideia um pouco mais solta, né? Ele entra um pouco mais na ideia. Eu acho que a pergunta dele seria qual o lutador que mais muda com a câmera ligada. Porque aí quando você passa, você liga a câmera e vai fazer uma entrevista, tem um cara que muda. Acho que um grande exemplo era o Thomas Almeida, cara. Porque o Thomas, eu comecei a entrevista. A primeira entrevista que eu fiz foi em 2011 com ele. Porra, ele era muito moleque, cara. E o Thomas, cara, é muito brother de trocar resenha, muito tranquilo, né? Sim. Só que, cara, ligava a câmera, ele era muito ruim de entrevista, ele respondia monossilabicamente. Hoje ele tá muito melhor, muito melhor. Mas, acho que, perguntando, o cara que mais muda com a câmera ligada era o Thomas, Thomas Almeida, naquela época. Ele amadureceu muito, né? Você viu o Thomas hoje falando, cara, a visão dele até do esporte é outra. É um cara muito legal de conversar. Pô, esses dois anos aí, né, sem voltar, se mudou pra Vegas, daí voltou pro Brasil porque teve o problema da cirurgia, ele voltou pro Brasil, aí ele voltou pra Vegas de novo e teve a pandemia. Daí ele voltou pro Brasil, mas ele vai morar em Vegas de novo, tá só esperando ele passar e tudo. Acho que esse ano ele voltou. Ele tá fazendo treino com o Charles, pô. Imagina que treino deve ser o Charles com ele. Que pega não deve ser. E ele treina no Xbox Diego Lima com o Charles. Onde ele tá fazendo o chão dele, cara? Deve ser com o Macaco junto, né? No Diego Lima a galera faz muito com o Macaco. O Charles faz com o Macaco também. A maioria do pessoal acaba pulando pra lá. O Charles, ele originalmente é da Gold Team. É do Macaco, isso. Depois que ele foi pro Xbox via Macaco. Mas a galera que é do Diego Lima não obrigatoriamente faz com o Macaco. Sim, sim. É uma boa pergunta. Eu comecei a treinar naquela mesma academia, onde eles treinam hoje. Eu lembro do dia que o Diego Lima chegou lá, cara. Eu tava lá. Nossa. Isso eu era muito moleque, faz 20 anos, né? Quem era pra dar aula era o Mário e o Canolete. Quando eles abriram o Muay Thai. Eu fazia o Jiu-Jitsu com o Daniel Roth. E o Macaco era o segundo, a quarta e sexta, né? Sexta era a minha tatuagem aberta. Aí o Mário e o Canolete, que era pra dar Muay Thai. Porra, não sei que pau que deu que ele não foi. Foi o Luizinho Azeredo. E o Luizinho Azeredo é o mestre Diego Lima. Daí, quando o primeiro dia ele foi lá, o Lima tava junto. Aí o Azeredo, um pouco de período de treino. Eu saí. Parei de treinar, né? Por grana e tal. Daí o Luizinho saiu, o Diego Lima sumiu. Como se eu treinasse a molecada. E, porra, montou os caras do mundo. Nossa. Montou o esquadrão ali, né? O pessoal do Diego Lima tá voando. Porra, o Alan Puro Osso é um moleque... O Alan Puro Osso é um cara que eu acompanho faz muito tempo. E, porra, toda vez que ele tem chance de assinar com a sede, ele bate na trave. É muito foda. Nossa, e dá uma dó, né? Porque o moleque é muito bom. Eu sempre gostei muito das lutas do Alan. Eu já achei luta dele de perto. Cara, é animal. É foda. Não. No Contender, ele lutou com o Raul Ian aqui. E, porra, era, entre aspas, foi o main event daquele episódio. E, entre aspas, era meio que a barbada da noite, assim, né? Porra. Até que, enfim, o Alan vai conhecer. E foi a melhor luta do Contender. E o Raul Ian, mano, monstro. Mereceu. Até vai lutar agora, na ilha da luta. Sim. Puta luta. Raul Ian é monstro. O Raul Ian é um menino que tem... É um prospecto bom do UFC, né? Se a gente pegar essa nova safra, ele, o Vicente Lu, que é um menino que tá a poucos metros aí de fazer um... De pegar um main event mais pesado, pegar uma luta mais dura. Tem uma galera nova que chegou pesado no UFC, né? Chegou com gás. Sim. É. O Raul Ian... Assim, o Raul Ian já tem essa coisa. Ele faz intercambio na família, né? Ele começou ruim. Duas derrotas. Mas sempre com apresentações boas. Um moleque muito talentoso. Uma categoria rasa, né? Peso mônico, que falta a gente. Tem um futuro brilhante. O moleque, cara, já treinou com o Franquico, treinou com o Romildo ali. Moleque muito talentoso. Agora, você falou do Luke, cara. O Luke, ele é um atleta diferenciado, né? Porra. De tudo. De tudo. Três idiomas, tem três passaportes. O cara que já rodou o mundo treinando. Tem equipe na Flórida e em Brasília. O cara que fala super bem. Já teve até... Já é um top 15. Já é consolidado, né? Já foi sequência. Sim. De sete vitórias. Já teve a chance de lutar com o Stephen Thompson em Nova York, né? Que foi... Porra, eu tava lá. Vendeu caríssimo. Vendeu caríssimo a luta. Porra. Mostrou muita raça. Levou no knockdown, levantou e foi pra porrada, assim. O Vicente Luke é feroz, né, cara? Ele é um cara mais consolidado. Dessa nova geração que você estava mencionando, ele é um cara mais consolidado. Muitas lutas, né? Um cara que o UFC gosta pelo perfil, né? De ser um cara que fala bem... Não se machuca. Não fica quebrado muito tempo. Logo que tá de volta. Não recusa a luta. Nenhuma. Não. O Vicente é fera, cara. Pra mim, ele caminha pra ser um próximo contender do UFC, assim, fácil. Se ele chegar nessa levada dele, com essa mão pesada que ele tem, é afinar jogo. É afinar jogo e crescer. Até porque ele treina com o Durinho, já treinou com o Camaro Usman, né? Treinou com o Rob Lowe. O Usman é campeão. O Durinho é o número um do Hank Lowe. Nossa. Então, a bagagem de treino dele é muito grande, né, cara? O Rezende tá perguntando da comissão de Nevada, você já anunciou os árbitros, né? Das lutas de Abu Dhabi. Porque é um medo de todo mundo é cair aquele árbitro que, meu Deus, que dá dor de cabeça. A Catorgida quer matar o cara depois da luta. Então, não sei se teve um anúncio oficial, já era pra eu ter tido. Hoje é quarta? Não. O anúncio é sempre na quinta. Assim, anúncio oficial, de fato, é na quinta. Mas, sei lá, o MMA Junker já sabe, tá ligado? Sempre. É. Ele sabe quando anuncia o evento. Anuncia o evento, o cara já tem isso na mão. É, o Morgan tem um contato muito bom no UFC, né? Então, o Morgan, pra quem não sabe, é o jornalista ali do MMA Junker. O Clayton tinha perguntado antes sobre o que é mais fácil, o que é mais legal, entrevistar brasileiros ou gringos, né? Ou norte-americanos, enfim. Quem que você prefere entrevistar? Quem é o jeito mais tranquilo de trocar ideia? Cara, assim... É... Eu prefiro os gringos pelo fato de... Em aspas, eu prefiro os gringos porque... Por ser algo diferente, assim. Se a gente for ver, pelo fato de eu estar aqui, eu consigo algo diferente. Brasileiro consegue entrevistar todos os brasileiros, né? Então, tipo... Por conseguir... Será que eu entrevistei o J.B. Ben, o Joseph Benavits? Quando consegui uma entrevista assim... Rende mais no mundo, no nicho... Que tem sim, repercute, né? É, hoje a gente soltou no YouTube uma entrevista com a Sarah Macman, que foi bem legal. André Filho, Uroia Feba. Essas entrevistas são diferentes. Mas, assim, o papo rendeu muito mais que o brasileiro. Não tem como. Não só pela fluência total do idioma, mas... Brasileiro se solta mais pra trocar ideia. Se ele pega a gosto, ele vai embora. A própria Mackenzie. A Mackenzie é brasileira, quase, né? Tipo... Sim. É muito mais... Eu acho ela muito mais brasileira que a americana. Por exemplo, a última luta dela... Que, assim, quando os eventos são aqui, os brasileiros, quando saem da coletiva... Eu faço exclusiva com eles, até pra não ficar durante a coletiva perguntando em português. Uhum. Aí, por exemplo, sei lá, Amanda não vai fazer. Então, eu pergunto em português durante a coletiva. Mas, sei lá, Mackenzie. Eu ia ter exclusiva. E, pô, rolando pandemia. Todo mundo de máscara. Aí, mas brasileiro, cara. Fica e já dá um abraço. Dizem as coisas que não pode. Que a piada do UFC ficou olhando. Cara, não pode. Mas a Mackenzie, Durin... A Mackenzie foi a mesma coisa. Ela é brasileiraça, né? Aí, a resenha desenrola muito mais, né? Muito. Do que com o gringo. A Riba, você falou uma pessoa que eu adoro entrevistar, cara. A Amanda Riba, você conversa com ela cinco minutos e você já vira amigo. Ela troca ideia. Ela não tem... É um jeito muito carismático, né? É diferente. A Riba, você é maluquete, né, cara? Ela é muito engraçada, velho. Pô, tá isso falando de nova geração, né? Essa menina, o UFC vai amar. Primeiro, venceu a Mackenzie, que deu um up violento na redes sociais. Ela é bonita, ela é jovem, luta super bem. Já ganhou o campeonato da MMA, é amador. Tem estrutura da América, um top team por trás. Tem um chão de qualidade. Pô, não, completa. Luta em pé, luta no chão. Essa luta com a Peuge, pra ela, vai ser ótima em questão de visibilidade, né? A Peuge é a lutadora feminina do UFC com mais visibilidade nos Estados Unidos. Não sei se aí no Brasil vocês têm ideia de como a Peuge é grande aqui, cara. Ela é muito grande. Ela fez Dança dos Famosos, não foi? Ela faz um monte de programa aí, né? É, ela fez dois shows, cara. Dança dos Famosos, que é Dancing with Star. Fez aquele Masterchef, né? É mesmo. Eu não sabia. Já apareceu em diversos talk shows. Talk show é uma febre nos Estados Unidos, né? Minnie Marshall lançou a biografia dela, o livro dela. Vendeu muito, foi best-seller nos Estados Unidos. Nossa. Ela, hoje ela é lutadora, ela é mais famosa que qualquer campeã do UFC, cara. Caraca. É grande público, né? É massa, né? Aí vai pra massa e é outros 500. É, porque ela quebra a barreira do MMA. E, pô, pra Amanda vai ser sensacional, mano. Sim. Vencei essa luta, cara. E é uma última luta de contrato, né? A Peuge tá insatisfeita, ela já falou um monte de coisa. Falou poucas e boas do UFC. E tá com o namorando do Bellator, né? Acho que o namorado dela, a esposa, não sei, tá com o contrato lá. Mas é uma dúvida, né? A gente tava até levantando isso entre os meninos do site. Que é uma luta que pode ser muito boa pra Peuge vender o passe caro lá pra fora. Ou ela perder e vender barato, né? Porque, na conta, perder uma luta e mudar não vai ser tão bom pra ela. É verdade. Só que eu acho que, em tese... Isso é uma teoria minha, também. Eu acho que o cara que vai comprar o passe da Peuge, acho que é uma derrota ali, não vai ter... Porque, assim, vamos supor que ela assine com o Bellator. Cara, o Bellator quer comprar o passe da Peuge, ou qualquer evento, sei lá. Não só pelo fato da luta bem, proporcionar luta boa. É o pacote. É o pacote. E ela rende muito. Então, ganhando ou perdendo... Assim, eu não acho que eu vejo uma top 5. Eu não acho nem uma top 10, né? Talvez top 10 do Mosca, que é uma categoria que ainda tá se desenhando ali. É nova, né? É relativamente nova a categoria. Super é, exatamente. Mas, cara, eu não acho que ela é uma top 5. Não vai ser uma top 5. Não, não. Mas ela vende muito, então, pô... E eu acho que faz sentido a reclamação dela, no sentido de que... Hoje ela ganha 50 mais 50 no UFC. Pô, antes da... Porque aí a Reebok assinou com ela, né? Mas antes da Reebok, ela fazia quase 100 mil de publicidade da semana. É. Então... O que ela vende, né? Só que aí ela não... Ela não moda PPV porque ela não se pôr do cinturão. Sim. Então, ela fica nesse meio... Nesse límbado, tipo, eu posso vender muito mais fora extra UFC, mas eu não tenho as vias. Porque... As credenciais pra vender um PPV. Vetaram publicidade e ela não se pôr do cinturão. Então, ela fica nessa... Ela sabe que ela pode fazer muito mais dinheiro. E ela é jovem, então ela meio que tem essa pressa. Não pressa, mas... Saber que pode fazer mais dinheiro e... Sendo uma free agent, né? Ela pode poder negociar com os eventos. Talvez ela consiga um puto aumento na UFC. Ou vá pra algum outro evento que pague mais. Sim. Porque, de fato, 50 mais 50 não é o valor que faz jus ao que ela vende, né? É. Num comercial, ela já ganha os 50 e os outros 50. Tranquilamente. Tranquilo. Ela diz que no Instagram ela faz muito mais que os 50 mil. Aí não duvido. Não. Um public post dela deve ser caríssimo. Ela tem dois... É que não só ela tem muitos seguidores, só que o número de... Como é que chama? O engajamento dela deve ser altíssimo. O engajamento dela é absurdo. É absurdo. Ela é muito famosa. Perguntaram... É uma pergunta muito válida. Sobre a Amanda Nunes, né? Se a beleza atrapalha no reconhecimento da Amanda Nunes, né? E o lutador também que não gosta de se vender muito. Acaba atrapalhando, não só no próprio legado, mas no esporte, né? Porque é ruim vender a luta do cara que não quer se vender. Isso é óbvio. É. Eu não acho que a beleza atrapalhe. Ou a falta de beleza atrapalhe. Também não acho que a Amanda seja feia de forma alguma. Mas, assim... Lutadoras que se adequam ou, sei lá, que caem no gosto do padrão de beleza, isso facilita. Isso ajuda. Atrair mídia, contratos publicitários. Isso ajuda. A própria Rachel, que é lá, baiana, é uma prova. A própria Peja é uma prova disso. Mas... Não acho que... Não lembro de alguma lutadora que tem a sociedade. Meu Deus, ela é feia e isso atrapalha. Não, eu acho que é mais vender luta mesmo. Saber falar, sei lá, ganhar o público, cair no gosto, entrar no carisma. Não tem como. As cifras aumentam, né? Traz mais gente. Sim. A beleza, de fato, ajuda. Agora, o lance do lutador não querer se vender, isso é fato, né? A Amanda é uma lutadora que se vende pouco, se vende mal, assim, mas é consciente. Ela não gosta de me entrevista. Não gosta. É o jeito dela. É próprio, né? É. Por exemplo, eu entrevistava muito, eu comecei a entrevistar a Amanda quando ela assinou com o Strike Force, né? Na época, eu acompanhava muito, mas era nacional, eu tinha, escrevia na Pra Record, no R7, eu ficava, eu tinha uma coluna lá do Fique de Olho, lutadores que podem ensinar com a UFC. E nessa entrevista, sei lá, eu entrevistei, sei lá, o Lula, o Marcelo Guimarães, Daniel Serafian, a Amanda Nunes foi uma dessas. Então, eu sempre tive um contato bom com a Amanda, né? Entrevistei ela, sempre fazia, até quando ela foi campeã, eu conseguia sempre exclusivo, vez ou outra. Mas, depois, faz um ano e meio, dois anos, que já não falo, não consigo, mas não faço, mas exclusivo, que a assessora dela era a Val, que era a irmã dela, né? Depois, a Nina, a Nina, a esposa dela, faz essa fala. Sim, a Ansaroff. De piada. E, a última vez que eu falei com a Nina, dois anos atrás, ela falou, ah, a partir de agora, a Amanda só fala com os parceiros da UFC. Os parceiros da UFC, sei lá, quantos são? Sete, oito? Já é uma demanda muito grande. Sim. E a Amanda, cara, não tem paciência, não tem paciência pra fazer tanta gente, né? Então, a última luta dela, eu pedi pra tentar fazer uma exclusiva após a coletiva. Daí, a piada do UFC falou, ó, pra fazer só os... O básico ali, pronto, tchau. Que aí é um canal do Canadá, um canal, sei lá, da Rússia, um canal da Inglaterra, a ESPN americana, óbvio. E, por fim, ela fez com o combate, né? A Ebony aqui, ela fez com o combate. Aí, eu perguntei em português na coletiva e ficou nisso. É uma pena, né? Tem lutador que eu, principalmente, gosto muito de entrevistar brasileiros. Assim, brasileiros estão crescendo em evento, o Cacacinha, a Amanda, o Vicente. E você vê que algumas pessoas são muito diferenciadas pra poder falar. O cara tem um carisma absurdo ali. Você vê que a pessoa vai longe não só porque luta bem, mas porque sabe se vender, né? Tem um jeito prático, né? Sim. Olha o Lucas Pinheira aí. O Lucas Pinheira é fera do jiu-jitsu, cara. Sim. Conheci ele pessoalmente em Invergo, de uma vez. Acho que ele tava fazendo um camp lá no Drysdale. Não, mas você falou a verdade. Essa capacidade de se vender, cara, é muito natural do atleta. Não adianta. Tem gente que quer forçar, que olha a cifra do Coréu. O Edgar, obviamente, todo mundo quer que o dinheiro que o cara faz... Mas faz igual. Mas não existe fazer igual, né? Tem que ser uma coisa natural. Sim. O borrachinho, o borrachinho se vende super bem porque é natural pra ele chegar lá e enfiar a mão na cara. É dele, né? É dele isso. Vandelei Silva. Porra, na época do Praia, o Babalu, pra quem... Babalu, o cara olhava torto e ele chamava pra porrada. E aquilo agradava. Mas é natural, cara. O Belfort. O Belfort é nítido. É aquele jeito dele. Dentro e fora, ele é o jeitão dele. É, cada um, cara, cada um tem seu jeito. O Lioto nunca vai fazer isso. O Lioto é um cara... Sim. Samurai. Vai do cara. Quanto mais natural, tem que se vender da forma natural. Tentar só... Aí a assessoria de imprensa, que cada um tem a sua, tentar potencializar o cabelo do cara, né? Por muitos anos, eu acho que o Aldo foi muito mal explorado nesse sentido, né? O Aldo era super campeão. Acho que ele se vendia mal. Hoje ele faz muito mais dinheiro do que após a luta contra o Conor, né? Sim. Ele rende muito mais em audiência, enfim. Ele se vende mais pro mercado americano. Eu falo mais pro mercado americano mesmo. Sim. Perguntaram também sobre a parceria do UFC que tá acabando com a Reebok, né? A gente tá... Eu, particularmente, não vejo a hora de mudar os uniformes. Eu acho um uniforme muito feio, né? Um uniforme que a Reebok fez. Podia ter feito coisa mais bonita. Tá acabando. Mas já avisaram que não vão renovar, não vão renovar. Sim. Será que vai ser a Nike mesmo? Até lançaram isso. É uma concorrente forte, né? A Nike... Acho que a Adidas, uma vez, fez uma proposta pra tentar. Ia ser interessante. A Adidas comprou a Reebok, inclusive, né? O Dan White já falou que tem três nomes aí. Que é a Venom... A Venom, até, se eu não me engano, o Dono é um brasileiro, o André. A Venom, a Under Armour, ou... Under Armour é animal. Ou a Nike. Torço pra que seja a Nike, mas pelo... Pelo poder global da Nike. Sim. Assim, aí teria que ver as cifras. Quando a Reebok assinou, era na... Eu estava com a Fox, né? Hoje eu ia pra você estar com a SPN. Uhum. Cara, que a SPN americana é gigante. Sim. Os valores vão ser muito maiores. Tem que ver como será o acerto, como serão os valores, como será essa redistribuição dos lutadores, né? Sim. Porque como foi feito esse modelo com a Reebok, tá... Se provou falho. É falho demais. Ele ajuda uma parcela dos lutadores. O lutador que tá chegando, não tem patrocínio, e tem pouca capacidade de venda, esse modelo é ótimo. Que rende ali seus 5, 10 mil dólares por luta, porra, ainda mais pra um cara que não é americano, né? Não vive nos Estados Unidos. Isso ajuda muito. Muito. Agora, pro lutador... Porque, assim, pros campeões, a Reebok acabou assinando pros campeões, ou com as estrela. Fez um diferenciado. Assinou com o Conor, com a Page, com a Ron, enfim. Agora, pro cara tipo um Verdun, por exemplo, que hoje não é campeão. Uma porra, o Verdun... É uma história absurda. Sim. Tem um mercado grande no Brasil, na América Latina, também nos Estados Unidos. Só de patrocínio ele faria muito mais dinheiro. Muito, muito. Então, ter esses grandes nomes que não são campeões e não assinaram o Reebok, esses caras deixaram de fazer muita grana. Sim. E aí é que a curiosidade, como é que esse novo modelo vai suprir isso, né? Podia já entrar... Até perguntaram de Romy Aldana, e o pessoal tava falando de borrachinha, qualquer uma dessas lutas, se tivesse uma visibilidade da Nike junto, ia potencializar absurdamente, né? Ia jogar lá em cima. Sim. A Nike, cara... Até recomendando aí o Last Dance, o documentário da ESPN com o Michael Jordan, né? Ver como a Nike ficou gigante. Grande parte, graças também, ao acordo que fez com o Michael Jordan, né? Do Air Jordan. É o poder da marca, né, cara? Pô, hoje o Air Jordan, que é uma marca de tênis, é uma marca da Nike, separado da Nike. Sim. A Air Jordan patrocina eventos, por exemplo. Como a Nike, enfim. A Nike é a maior empresa de material escrutivo do mundo. Ia ser animal. O alcance é gigante, gigante. Espero que assim, né? Vamos torcer. Eu não vejo a hora desse anúncio sair. Eu acho que, principalmente pra parte de vestuário, de uniforme e de divulgação, vai mudar bastante. Vai. A Reebok, a gente esperava uma hype muito maior do que teve, né? Chegou um baita nome, murchou no caminho. Algo deu errado no processo. É, então. E aquela expectativa de criar modelos de Dwight pra cada atleta só rolou venda mesmo com os grandes nomes. A galera só comprou a camiseta do Conor, a camiseta do Aldo, o tênis do Conor, o tênis do Kabib, que lançou agora. Mas é pouco. É uma parcela minúscula. Poxa. Não é nada. É ínfima. Então, muita gente... A expectativa não chegou ao prometido, né? Infelizmente. Sim. Bom, vamos falar do UFC Ilhas, porque eu tô louco pra ver as suas opiniões sobre as próximas lutas aí que nós vamos ter no 251. A parte 9 de Amanda Rivas e Peixe Vanzan. O que você acha que vai sair dessa luta? Só respondendo. O cara perguntou se o Tuf vai voltar. Vai voltar sim. Será que a Borrachinha ia desaiar? É, aí tá essa negociação, né? Porra, eu queria ver. A Borrachinha não quer. A Desai não pediu mais tempo. Mas o Danoad confirmou já em coletivo aqui em Vegas pra gente. que vai ser gravado no UFC Apex. Agora, em agosto, vão gravar o Contender, né? Uhum. E aí... A expectativa é que a partir de setembro, outubro, gravem a nova versão do Ultimate Spider. Tem brasileiro lá, né? Tem brasileiro. Matheus Bufa, campeão do futebol, ele tava na lista. No Contender? No Contender. Ele tava com o nome marcado. Sim. Baita lutador. Sim. No Contender vão ter brasileiros, sim. Agora, no TUF, eu não sei. Espero que sim. Bom, Toro, você é sempre bom ver brasileiro no TUF. Sem dúvida. TUF é demais, cara. Eu gosto muito do móvel do TUF. Espero que volte. Em grandes números, né? Já caiu... De audiência. Você mencionou o UFC 251, né? Isso. A luta. Bora lá. Bora lá. Vamos falar de Amanda Ribas e Peixe Vanzan. Boa. A luta de peso mosca. Deixa eu só fazer uma... Vender um e-mail aqui, desculpa. Relaxa. Cara, interessante essa luta, né? A Amanda subiu de peso. A Peixe é maior que ela, de fato. Estrutura de corporal, né? A Amanda, tecnicamente, é melhor. Ao meu ver. Sim. Em pé contra no chão, enfim. A Peixe, o grande ponto da Peixe é que ela... Assim, muita gente subestima ela. Acho que ela não luta o que ela luta. E ela tem um gás muito bom, cara. Ela não para. Tem um gás muito, muito bom. Então, não vejo ela com grande chance de ganhar da Amanda. Até porque a Amanda, ela joga muito com a estratégia. Ela é uma lutadora muito madura, apesar de poucas lutas antes. Sim. Então, e ela sabendo da importância dessa luta para ela gigante, né? De visibilidade. Até porque é o card numerado. O man-evento. Sim. A luta da luta. Com o atleta feminino. Tem todos os poréns ali juntos. Ela precisa sair com a vitória. Então, ela não vai cometer um equívoco. Tipo, ai meu Deus, preciso dar o show e finalizar. Vou acabar com a luta. Vou dar uma jogada ao voador. Não vai. Ela vai fazer. Ela vai até onde for possível. Mas ela vai... Imagina o que faça aí com a vitória. Assim, até por pontos mesmo. Sem dúvida. É para jogar com a cabeça, né? É uma luta mais estratégica do que de coração. Tem que ir mais frio num combate como esse. Sem dúvida, porque é uma divisão, porra, ela teve que se preparar em Varginha. Não fez camp na American Top Team. Está subindo de categoria contra uma atleta com preparo físico muito bom e que relativamente a estrutura corporal é maior. Acostumada com o peso, né? É, já fez... A Peixe já fez duas lutas nessa divisão, né? Enfim, não precisa se arriscar. Não tem porquê, né? E, de repente, partir para uma luta agarrada antes da hora e se cansar. Enfim, dá tempo ao tempo. Tempo ao tempo, a técnica sempre sobressenta. Sim. E ela é mais técnica. Principalmente, porra, em todas as áreas, na verdade. Ela é muito fria. Ela é muito fria. Ela entra diferente, né? É legal ver. A Amanda é mó animada fora da luta. Entra, ela está mais calma. Ela está quieta. E ela costuma pegar o tempo de luta mais rápido das adversárias. A gente viu isso contra a Mackenzie, né? Sim. Por exemplo, ela ataca com um golpe de encontro, principalmente direto dela, muito preciso na movimentação da adversária. Contra a Mackenzie, a gente viu isso muito bem. A Peixe, ela abre, ela baixa a mão, principalmente quando ela vai tentar encurtar a radiação ou até jogar um chute alto. E quando ela baixa a mão, ali é perfeito para entrar aquele direitinho da Amanda rápido. Sim. Não muito potente, mas rápido. Para marcar, né? Vai marcando. Vai marcando, vai marcando. Sem dúvida. Pô, já deu até knockdown, cara. Só se ela se animar, tentar partir para a trocação franco, até jogar um overhand, música de knockdown. Não acho que ela vai fazer esse erro estratégico. É manter estratégico, cara. E, óbvio, se manter o feijão com arroz mesmo, como o Douglas Besson. E pode, sim, abrir, de repente, abre caminho até um knockdown e aí, abrindo knockdown, pô, finaliza a luta no ground and pound ou até pegar um esforço. Mas não precisa dessa... O momento não é esse. É. Faz o quieto. Faz o de sempre. Sim. A gente tem, além dela, tem só a Jéssica Andrade contra a Rosina Mayulas. Acho que o duelo todo mundo queria ver de novo. Porra, essa luta me preocupa, cara. Até ia pedir a sua opinião sobre essa luta. Calma que todo mundo está... Cada um tem uma opinião, né? É, porque, cara, a Jéssica é muito forte e ela prometeu se reinventar para essa luta, né? Porque, assim... A gente sempre viu a Jéssica com uma estratégia, que é caminhar para frente, aqueles cruzados muito fortes. Ronda o compressor. Aí clincha, bota para baixo e porrada no ground and pound. Essa estratégia contra a Rose não funcionou. Quer dizer, ela venceu, funcionou com a queda, né? Que a Rose fez um erro tático ao defender, tentando uma aqui no outro. Mas, em pé, ela levou um atraso da Rose. Sim. Puts, isso... Enfim. Isso prevê, eu imagino... E a luta foi no Brasil, né, cara? Primeiro, é difícil prever, porque se a Jéssica mantiver a estratégia, dificilmente ela leva a luta. Mas ela já disse que não vai manter a estratégia. Vai bater e sair, usar mais chute baixo, angular melhor. Mas, ao mesmo tempo, se ela adotar isso e for uma luta da média para a longa, fica bom para a Rose. O ruim para a Rose é uma chuteca. Sim. E eu acho que para a Rose, quanto mais tempo, a luta melhora. Ela tem um preparo físico muito bom e ela vai... Se ela conseguir postergar muito e cansar a Jéssica, a mão dela é muito pesada. A mão dela vai começar a entrar e vai entrar fácil. Se deixar esticar muito. Pelo que eu conheço da Jéssica, ela vai querer reduzir o tempo da luta, né? Tentar encurtar o máximo possível. Pois então. Eu acho, de fato, que essa estratégia dela ser mais... Cadenciar melhor o ritmo em pé faz sentido. Ao mesmo ponto que eu acho que o clinch para a Jéssica é bom. Não, de repente, até queda. Mas clinchar e levar para a grade, minar a isometria da Rose... Cansar um pouco, né? Gastar um pouco do gás. Porção no braço, perder punch, perder explosão. Porque a Jéssica, na força, ela sempre vai ganhar na Rose. Sim. Então, se ela jogar da média... É que encurtar tanto na Rose é difícil, né? Encurtar com ela, se dá por um espaço. Exato. Aí o Hannah mostrou que não deu certo. É, então. É difícil porque se ela jogar na média para a longa, a Rose ganha vantagem. E se ela encurtar de uma forma bruta, ela pode levar golpe de encontro. Que é o que aconteceu muito no Rio, né? Sim. Então, se ela mantivesse... Que é difícil, mas mantivesse só da média. Só da média. E quando clinchar, já clinchar de fato para derrubar ou levar para a grade, pode ser. Aí eu acho que seria estratégia correta. Porque o que ela fez, aquela estratégia do touro, né? Deu errado contra a Zeriang, deu errado... Ele estava tomando isso para a Rose. Porque a galera já se ligou no estilo da Jéssica. Já está meio marcado, né? Ela prometeu que foi indiferente, né? Vamos ver. Vamos ver. Estou curioso. Essa luta é difícil de apostar. Vou ser sincero. Eu não boto ficha em lugar nenhum. Até porque a Rose, se ela está com a cabeça boa. Se ela está afim de fazer uma luta incrível, ela vai destruir qualquer adversário. O grande problema da Rose na Mayonas é a cabeça. Se ela está num dia bom, mentalmente falando, ela passa por cima de qualquer pessoa. Mas se ela não está tão inspirada, você percebe que é nítida o que ela quer. Ela perde um pouco da vontade dela no meio da luta. Ela cansa, meio que quer resolver a luta. Só quer fazer passar o tempo. Mas ela é focada em outra pessoa. É outro ser humano. Acho ela, de fato, recepcionado. Ele evoluiu muito, né? Acho ela muito forte mentalmente. Acho que a vantagem da Jéssica é uma força física e volume de golpes, cara. Ninguém bate tanto em tão pouco tempo quanto a Jéssica. Sequência pesada que ela dá. É, então apostar na pressão. Mas o momento certo de imprimir a pressão, né? Porque a Rose tem um tempo de luta muito bom. Então a estratégia, a tática de touro lá, baixar a cabeça para cima, não vai funcionar. Não rola com ela. Não rola. Perguntaram sobre se o José Aldo chuta. A próxima outra que eu ia comentar é Aldo e Peter Ian. É, a gente ali na GFAG entrevistou o Falcão, né? O treinador de trocação ali do Muay Thai do Aldo. E de fato, assim... Puta, essa luta vai ser difícil, cara. Vai ser bonito de ver. Vai ser bonito pra caralho, gente. O Aldo, ele fez uma luta só de meia a um. Foi aqui em Vegas contra o Marlon. E no primeiro round, ele se mostrou muito lento pra categoria. No segundo, ele... Acertou o tempo. Ele entrou no... Alô? Pronto. Voltou, voltou. Me ligaram, foi mal. Então, o Aldo entrou no ritmo partido do segundo round. Eu acho duas coisas que ele tem que evitar. Uma, ele precisa acertar o tempo desde o início. Porque o Peter é uma pica, velho. O cara é foda. Meu Deus. O povo de lá não é fácil, né? Né. Se ele entrar pra... Entrar pra boxear da média pra curta, ele perde. Sim. A vantagem é o... Assim, óbvio, todo mundo estuda o chute do Aldo. Todo mundo evita... Tá pronto pra evitar o chute do Aldo. Mas o Peter, ele deixa aquela perna esquerda. A amostra. A amostra. Então, em tese, seria uma luta boa pro Aldo chutar. Se o Aldo entrar com a velocidade de dia em dia, a luta vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Aí, pô, entra a experiência, entra o nome do Aldo junto. Sim. O peso do Aldo, né? Já vai entrar junto. Junto. Tem fome. Mas se ele entrar... É. É esse o lance. Que Aldo a gente vai ver, né? O Aldo do McGregor ou o Aldo de antes do McGregor? Não sei nem se antes do McGregor, assim, cara. Pô, até o Aldo do... Do Marlon? O Aldo do WEC, né? Do WEC. Aquele Aldo agressivo. Era foda, nossa. Pô, botava... Passou o carro no pequeno, porra. Nunca tinha o Copsunson com a joelhada do voadora dupla. Ninguém nunca viu isso. O Aldo mais pragmático, né, cara? É difícil das palavras porque ele tem que ser pragmático também pra sua luta, né? Não. Não pode dar brechas. Eu diria mais a movimentação em pé dele. Porque o Aldo, ele tem a... Até quando ele treina o boxe, enfim. Mas a movimentação dele angular não é tão grande. É um cara que se foi baseado no more time. Então... Foda que o Peter Nen é um jogo de perna muito bom, cara. Ele é muito ágil. Eu vejo o Peter Nen muito atlético pra categoria. Ele tem um tempo de luta muito bom. Sim. Ele encurta muito fácil. Você pode ver que qualquer luta dele, ele quer encurtar rápido. Ele quer ficar meio que olho no olho do adversário, né? O foda é que a gente não vai ver o Aldo entrando em queda. Ele não faz isso faz muito tempo. Sim. Mas eu acho que essa seria uma oportunidade muito boa também pra dar umas quedas, jogar por cima. O Aldo por cima tem um ground-em-pound violentíssimo. Sim. Então, acho... Uma cotoveada duríssima. É. Acho que vai ter que ser da média pra longa. A média pra longa, ele tem uma envergadura boa. Chuta muito bem. Acho que o tempo de reação... O golpe de encontro do Aldo é muito bom. Ele não precisa tomar a ação de início. Deixa aí o molecão vir pra cima. Deixa o molecão tomar o centro do queijo, né? Ou ir ao Peter. Sim. Se achar um pouquinho na luta, né? Deixa ele se achar um pouquinho. É mais fácil. E cadencia a luta, cara. O Aldo é mais lutador. Sim. É mais completo. O peso da... A aura do Aldo é diferente. É mais experiente. É mais experiente. Tem um puta nome. Já treinaram juntos, né? Só não... Pô, assim... Não pode plantar e trocar porrada. E não pode trocar na curta. Que aí é vantagem pro cara. Muito. Mas, porra... E ele tem o fator Dedé, né? Que é um puta treinador que tá no corner dele sempre. É um gigante. É. Acho que o Aldo tem... Acho que é 50 por 50, né? Se for ver nas bolsas de aposta, o Aldo tá bem azarão, cara. É o underdog da noite, né? Acho que a Paige é o maior underdog da noite. Nossa. Ah, não. A Paige é difícil. Ah, sim. A Paige tá do 6 pra 1, cara, a Paige. Pô. Não é pra ficar rico ali. Se ganhar, está na banca. Exatamente. A galera não tá botando fé na Paige. Pós-Aldo, a gente tem Volcanovski e Holloway, né? Que é uma outra de cinturão também. Peso pena. Uma outra boa de assistir. Eu só tenho medo de ser uma outra parada. Eu só tenho medo deles começarem a querer se estudar muito. E gastar mais tempo se estudando do que trocando. É, pra essa luta tem dois aspectos, né? O primeiro que o Holloway não fez Sparring, né? Por causa da pandemia. Enfim, treinou muito. Sim. Videoconferência. Skype, via Zoom, né? Foi o que o Verdun fez pra luta do Olenic. E deu pra ver que... É, não é a mesma coisa. Não dá certo. E, cara, o Volcanovski tem um preparo físico... Duro, duro. O cara é um monstro. O cara é um monstro. A parede. Bater nele é difícil, né? O cara não cansa. O cara é super estratégico. E ele se molda. Ele é versátil, cara. Ele anula os adversários. Ele anulou o Holloway e anulou o Aldo. São atletas com biotipos diferentes, estruturas e estratégias diferentes. Jogos diferentes. Sim. Ele conseguiu anular os dois. Eu vejo ele muito favorito contra o Marcos Campos. Acho que vai ser quase uma reprise, se não mais impactante ainda do que a primeira luta. E a gente tem pra fechar a luta que seria... A luta que todo brasileiro queria ver. Que seria o Durinho com o Usman. Putz, infelizmente... Cara, o que eu tava torcendo... Eu falo muito com o Daniel Cerrado, da Cerrado MMA, né? Que é um dos treinadores do Durinho. O Daniel tava comentando comigo. Eu falei, cara, você não sabe como a gente ficou triste de saber que o Durinho não ia participar dessa luta. O Daniel até ia pra mudar. Ia, ia. Ele tava tudo certo. Aí, quando saiu uma notícia, foi triste pra todo mundo. O Durinho é um cara que tem uma história tão bonita, tanto no Gil quanto no MMA. Que, putz, era pro cinturão ser dele nessa noite, né? Tava marcado. Era a luta que eu mais queria ver, assim. Não ia ser fácil de jeito nenhum. Ia ser uma... Não, pra nenhum dos lados. O Usman é um monstro, cara. O Usman é assustador, velho. Ele é quase um Romero da Divisão 77, assim porra. Sim, ele é grande demais. Ele tem uma mão pesadíssima. Pô, a massa corpórea do cara, como ele bate o peso, assim, como ele recupera. Ele é muito grande pra divisão. E o Masvidal é meio louco do juízo, né? O Masvidal não tem muita medida pra lutar. Não vai, porque o que acontece... Não, o Masvidal é old school, né? Brigador pra caralho. Sim. É um cara que tava pra ser demitido até lutar com o Darren Till. Daí achou aquele nocaute ali, tava perdendo. Depois nocauteou o Ben Espin, o Vangiliado Voador. Depois passou o carro no Nate Diaz e agora virou um ícone aí, né? Sim. Se fez em poucas lutas. Em poucas lutas. O próprio Dorinho, quando subiu, se fez em poucas lutas, mas... Pô, o Dorinho é muito mais talentoso que o Masvidal, no meu ponto. Muito, muito. Agora, o Masvidal, cara, assim, a história comprova. Quem menosprezou o Masvidal sempre se fodeu, né? Pagou com a língua. Pagou com a língua. Pagou com a língua. Pagou com a língua. Pagou com a língua perdeu, sempre perdeu. Mas eu acho que o Usman tem muito mais condições técnicas e físicas pra vencer essa luta. Meu único porém é... Eu faço um podcast todo segundo ali no MMA hoje com o Kion Grayson, né? E eu converso bastante com ele sobre isso. E ele me mencionou o fato que é real. Quando o cara faz essa coisa de aceitar a luta em cima da hora, o cara que fez o camp inteiro pra uma luta, ele treinou pra um tipo de adversário. E o cara que tá chegando não fez camp. Então ele não tem nenhum vício de treinamento. Nada, nada. Verdade. O Usman treinou pensando no... Pro Durinho. E o Durinho é um lutador completamente diferente do Masvidal. Então esse é o único perigo que eu acho aí. Em situações normais, condições normais, temperatura e pressão, eu acho que o Usman é muito favorito, cara. Eu acho que só se o Masvidal acertar um golpe. Se o Masvidal, se ele acertar aqueles golpes de sorte que de vez em quando aparece, um soco de encontro, ou uma joelhada que... É que o indivíduo é desabilitar o Usman. O Usman é muito atlético. É difícil você minar o corpo dele. Mas é uma luta que é muito mais pro Usman de estatística, de tudo. Mas não dá pra substituir. É, concordo. Só não acho que a chance dele não seja apenas um soco de encontro. Você acha que ele tem volume de golpe, golpe de saída, ele é muito bom também. Ele tem uma variação na trocação. E o cara que, puta, ele não se abala, né? Ele pode tomar muita porrada, pode abrir um corte, é o cara que não vai se abalar. Então ele é perigo... Ele não sente. Ele não sente o golpe, né? Perigo constante. Ele não acusa, né? Então é perigo constante em qualquer assalto. Por isso... Como eu disse antes, todo mundo que menosprezou o Masvidal sempre se deu mal. Mas se eu tivesse... Não, se eu tivesse que apostar em alguém, seria no Usman, com certeza. É, eu acho que é difícil apostar no Masvidal. Mas você fala um ponto que é muito importante. O Masvidal, ele tá entrando zero nessa luta. Ele não se preparou pra nada. Ele vai fazer o dele de sempre e pronto. O Usman teve toda uma preparação, até do jogo de encontro, de como o Durinho joga pro chão, de tudo. Tem um cara que é tão diferente. Pensando em um camp, em uma estratégia, é muito difícil, né? Vai ter que repensar tudo em um curto espaço de tempo. Sim. E na verdade, a gente não sabe se o Masvidal tava treinando ou não, né? Assim, ele não tava fazendo camp, mas tava sendo treinado. Nunca parou de treinar. A American Top tinha ali, né? E, porra, ele também treina com a galera do Romero. Enfim, ele nunca para de treinar, né? Sim. A pergunta do Rezende, será que bate o peso? Eu torço pra bater o peso. Porra, não pode ter derrubado de luta por conta de peso nesse evento. Não pode, é proibido, cara. Masvidal não corta muito peso, né? Ele já lutou de 7-0. Ele não corta muito peso. Então, eu acho que ele bate. O meu medo era o Usman, quando soube que o Dorinho não ia lutar, desencarnar. Relaxar um pouco. Assinaram muito rápido com o Ludo Down. Então, ele manteve direto. Acho que todo mundo... Deixa eu ver se... Acho que todo mundo ali deve bater o peso, cara. É, eu não vejo alguém ali que não seja... O Aldo... A gente tinha ido do Aldo antes de ele fazer a primeira luta no peso, né? É. De ver o Aldo mais leve, com um corte mais severo. Mas ele encarou bem. É, a gente falou... O segundo corte é mais leve. A gente falou hoje com o Aldo ali no Midiadeiro. Ele falou que ele acordou com 64. São dois dias pra cortar 3 quilos, né? Tranquilo. Tranquilo. Fala isso pra uma pessoa que não treina. Perder 3 quilos. Ah, não. Tranquilo pra ele. Nunca. Fazer a desidratação, cortar água na cesta. Sim. Tranquilo. Deixa eu ver. Não sei. Acho que... Eu espero que não. Sim. Vamos torcer. Vai ser bom. Esse cardio vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser o cardio mais legal dos últimos anos. De longe. Esse cardio promete, né? 3 disputos do cinturão. Até pelo fato de ser na Ilha, em Abu Dhabi. Tem todo um porém ali. A gente até tá com uma repórter lá em Abu Dhabi, né? Comendo esse evento. Ah, eu vi, cara. Eu tô acompanhando todas as matérias. É bem legal. E é um lugar diferente demais, né? Putz, o Capoeira já tá pra ir também. Eles e o Capoeira é um outro cara que tem muito pra poder vender aí na UFC. É um moleque duríssimo, duríssimo. O CMC tem ali, promove os campeões, que é duro de bater. Ele é duríssimo, mas é um cara que se vende relativamente mal. Mal. Pelo tanto que ele já fez, assim, já teve sequência de sete vitórias seguidas na UFC, né, cara? Era pra tá muito mais longe, né? É. O cara que, assim, tem a barreira do idioma. Não fala inglês. O cara que não tem o perfil provocador, enfim, não é um cara que compra inimizades, enfim. Ele é muito... também não sabe se vender na entrevista. É um cara que dá entrevista, não são entrevistas ruins. Ele dá entrevista, não se nega, não foge da mídia. Mas é que tem um atleta que sabe pegar o gancho da entrevista, né? De se vender, de pegar um ponto e dar, né? Ele já não faz isso. Ele é muito tranquilo. Ah, então é difícil. Aí teve... Tanto que muita gente, por muito tempo, negou luta com ele porque é um motivo claro. Pô, o cara é um super atleta, vai me dar um puta de um trabalho, mas não tem um apelo midiático, por que que eu vou acertar esse cara? É duro, né? Meu retorno não vai ser grande e a dificuldade que lá que eu vou ter vai ser imensa. Melhor não. A conta não fecha? Não fecha. Raoni e Barcelos é a mesma coisa. Tem muita gente evitando ele porque, cara, o cara é super difícil e não tem como. O cara é super difícil e ninguém conhece. Então não vai ter um retorno grande bater no cara. E a chance de você subir lá e apanhar é grande. É gigantesca. Então tem caras assim que se encontram no limbo, né? E a galera recusa a luta mesmo. E é duro quando... Não só... Óbvio, ele tem que pensar na mídia. Mas, putz, tem tanta luta que era pra rolar. E não rola porque o cara não aceita a luta. Porque, putz, não faz sentido pra ele. Mas pro público é ser animal assistir. O Eliseu, qualquer luta que ele pegar, do jeito que ele joga pra frente, que ele luta, cara, ele já entra com um ponto a mais. Sim, isso tem acontecido bastante, né? Até essa história do ranking aí. Tem esse ranking que o UFC muitas vezes não respeita. Não que eu precisasse respeitar, mas muitas vezes passa por cima do ranking pra casar uma ou outra luta. Sim. Só que tem muito lutador que usa o ranking como motivo pra aceitar ou não luta. E aí é que tá o problema. Porque tem muito... Se o ranking não vai ser seguido à risca, o lutador não precisava seguir à risca. Às vezes, ah, não vou lutar com esse cara porque eu sou top 5 e o cara é top 15. Ah, mas se o UFC não segue a risca, por que você tem que seguir? Exatamente. Só que aí acaba que o lutador tá se baseando muito no ranking pra pedir luta por cinturão. Sim. E o ranking eu acho que hoje ele é mal feito, cara. Não sei quem é que vota lá, enfim. O Damien uma vez falou disso, né? O Damien falou. É que o Damien é uma figura diferenciada, né? O cara é... Total. Ele é o mais... Ele falou, cara, tem que ser matemático. Eu concordo com ele. Nessa hora, ranking, pra mim, é cálculo. Total. O cara tem X vitórias, X... Qual é o primeiro ponto? Total, concordo. Poxa, tem... Tem cara que não luta faz mais de um ano e tá no ranking. Tem que ter uma queda. Se você não tá lutando, você tem que sair do ranking automaticamente, depois de um tempo. É, o ranking é momento. O ranking é momento. O cara ficou dois anos sem lutar, velho. Não pode estar no seu topo. Sim. E é difícil, enfim. E é um ranking estranho, porque é feito por jornalista. O jornalista não pode votar. Não tem que votar. Porque é um conflito de interesse, né, cara? Sim. Você não pode votar numa parada que é usada como justificativa pra aceitar ou não uma luta. Exato. É, os seus trabalhadores são jornalistas. Então, enfim. Eu concordo. Nisso eu concordo muito. A gente tem o ranking no MMA Nacional, no MMA Premium. E sempre dá pau. Essa galera sempre briga com a gente. Aí a gente tem que mostrar os cálculos toda santa vez. E não tem problema. Mas é que a gente preferiu seguir um módulo matemático, porque é mais fácil. A gente justifica qualquer coisa. Que é o primeiro, que é o último. Concordo plenamente. Eu lembro quando eu tava no R7, era pra ter um blog ali, que acabou não saindo. Um grande amigo meu de São Paulo, ele é matemático, né? Ele é professor de matemática mesmo. O cara é bem, muito bom. A gente desenhou um modelo matemático de um ranking que seria atualizado automaticamente com o resultado dos eventos, ele selecionou eventos. Ele fez um cálculo matemático, um modelo matemático, uma fórmula que era, assim, enfim, desde... Aí a gente se pulou pontos do tipo... Sim, métrica, né? ...se empate, se você é favorito ou não pra aquela luta, vale mais. E até coisas do tipo, o cara que é campeão, ele luta menos do que o cara que não tá no top 15. O cara pode até fazer quatro lutas por ano. O campeão não faz quatro lutas por ano. Então, a gente calculou pesos e medidas pra exatamente tudo isso. Ele fez de uma fórmula. Que é o que eu acho perfeito, assim. Tem que ter um modelo matemático mesmo, como você falou, cara. Essa parada de... É menos gosto e mais número. Se tiver atualização semanal, às vezes tem mudança no ranking sem o cara lutar. Sim. O cara nem lutou, às vezes ele sobe uma, perde uma posição. Não faz uma inócia, não sei. Não é que isso nenhum. Diego, a gente tá quase fechando, infelizmente. Faltam dois minutos pro Instagram. Dar-se o tempo, né? É só uma hora. A gente podia conversar umas duas horas que é até com o assunto ainda. A galera ia ficar mandando pergunta. Tem limite, né? Tem, tem. É o mal dos novos tempos. Quero te agradecer demais por esse bate-papo. Eu que agradeço pela oportunidade. Cara, foi animal. Pelo convite. Tamo junto sempre, velho. Seguimos aí acompanhando a Gfight. Ah, Gfight. Eu sempre vou me corrigir. É a Gfight. Ah, Gfight. Seguimos acompanhando. É um veículo incrível e que a gente possa cada vez mais fortalecer o esporte dentro do Brasil e fora. Faz bem pra todo mundo. Tamo junto, a Gfight.com aí. Tamo investindo mais agora em rede social, YouTube. Vamos trocar o layout do site da semana. Boa, boa. Tamo junto. Acompanhamos. Valeu, Diego. Um abraço. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.